A influenciadora e o humorista mais seguidos do Brasil agora são os recém-chegados na casa. Virgínia Fonseca e Tiro Lipa foram anunciados oficialmente como os novos contratados do SBT. A mulher mais famosa nas redes sociais agora também terá um programa de variedades que terá a cara dela. O anúncio confirma ainda que a nova atração, com a apresentação de Virgínia nas noites de sábado, deve iniciar em 2024. A esposa de Zé Felipe faz sucesso nas redes sociais e possui mais de 44 milhões de seguidores. Ela começou o sucesso por um canal em uma plataforma de vídeos, onde também já atuou como apresentadora de um podcast. A influenciadora já era cotada e ainda chegou a participar de alguns programas. No último fim de semana, esteve na apresentação do Teleton, organização que ela também é embaixadora. Esse dinheiro aqui eu não vou gastar nunca, esse dinheiro aqui. Aprendi, safadão, como é que paga um funcionário. Vou gastar nunca esse dinheiro. Obrigado, seu Silvio. Isso aqui é um patrão. Chupa, chupa, safadão. Tirulipa também confirmou a contratação. Na emissora, ele irá comandar o primeiro programa solo, com a temática de circo. Ambiente onde ele cresceu e tem atualmente o seu, chamado de Circo do Tiru. Um piloto já foi realizado e aprovado. As primeiras gravações já acontecem, como uma externa, na casa de Wesley Safadão. A estreia está prevista para o primeiro trimestre de 2024. Nascido em Fortaleza, Tirulipa atraiu holofotes ainda na infância. Filho do grande humorista cearense Tiririca, com apenas 10 anos, ele já mostrava que havia herdado a veia cômica do pai. Nesta época, o imitando com o personagem Tiririca Júnior. Atualmente, Tiru tem mais de 30 milhões de seguidores em uma rede social. As mudanças fazem parte de um novo momento que o SBT está anunciando aos poucos na programação. Em breve, outros nomes famosos na internet devem surgir na grade da emissora.